Até o momento em que haja a leitura, essas CPIs ainda não têm a garantia do seu funcionamento. No caso da CPI, pretensa CPI do BNDES e dos fundos de pensão, eu não vejo fato concreto que justifique a implementação da CPI. Já no caso da Receita Federal, do CAF, me parece que já há elementos importantes que podem ser objeto de apuração, muito embora a Polícia Federal também já esteja, juntamente com a força-tarefa do Ministério Público, tocando essa investigação. Ao que eu saiba, os fundos de pensão e o BNDES, houve citações dentro dessa operação Lava Jato, mas nenhum desdobramento. Então, acho que é mais uma vez a tentativa de fazer a disputa política aqui no Senado. Mas se acontecerem as CPIs, nós vamos participar.